Em agosto desse ano, o MEC lançou o programa de educação financeira nas escolas. O objetivo é atingir 500 mil professores ao longo de três anos e formar 25 milhões de estudantes. Na entrevista a seguir, o diretor de formação docente do MEC, Renato Brito, fala sobre as etapas previstas no programa. Foi lançado no dia 17 de agosto o programa de educação financeira na escola, que é uma parceria entre o MEC e a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. O objetivo é preparar os professores para que eles possam trabalhar com os estudantes os principais temas da educação financeira, como poupança, investimento, consumo consciente, planejamento de metas, proteção contra fraudes financeiras, que também é um tema que está aí presente em toda a sociedade como um todo. E a ideia é falar desse tema desde cedo com os estudantes, para que eles criem bons hábitos no gerenciamento do seu dinheiro. Com essa formação disponível, o professor que tiver interesse em inserir a educação financeira nas suas aulas, ele poderá se inscrever no site www.edufinanceiranaescola.gov.br e ter acesso à formação e esses materiais. É importante lembrar que esse conteúdo foi especialmente trabalhado para os professores, com linguagem para os professores. E, além disso, também vai estar disponível material didático de apoio. Com relação ao cronograma, vai ser disponibilizado o cronograma da disponibilização desses módulos, ao longo dos próximos meses, mas a gente inicia com um módulo muito especial, que é o módulo projeto de vida. Porque sem projeto de vida, sem trabalhar essa formação com projeto de vida, você não consegue trabalhar a educação financeira, você não consegue criar perspectiva, seja naquele professor ou seja naquele estudante. É uma formação gratuita, então, todo e qualquer professor que atue na educação básica pode realizar essa formação. Elas são todas auto-instrucionais, que o MEC vai receber inscrições o tempo todo. Então, assim, não existe um prazo pré-estabelecido, existe o prazo desses módulos serem disponibilizados. O primeiro já foi disponibilizado, que é projeto de vida, mas são permanentes no nosso sistema virtual de aprendizagem. Vasco, de que maneira o lançamento desse programa se soma a todas as iniciativas feitas pela Estratégia Nacional de Educação Financeira já há tantos anos? Existem diversas iniciativas, conduzidas tanto pela sociedade quanto pelos órgãos reguladores para promover a educação financeira, em especial na escola. Mas essa iniciativa, na nossa opinião, ela coroa um esforço, uma trajetória de 15 anos para que o tema entre, de fato, em toda escola, em todas as escolas. A parceria com o Ministério da Educação almeja formar 500 mil professores, o que é cerca de 25% dos professores do país em educação financeira ao longo de três anos. Uma meta bastante ambiciosa, mas que nos parece bastante viável também pelo interesse dos professores e pelas estratégias que foram desenhadas para desenvolver o programa. Nesse formato, se estima que os professores vão poder levar o tema a cerca de 25 milhões de estudantes e talvez mudando o panorama de uma geração à próxima geração para que ela possa tomar decisões mais conscientes e bem informadas sobre as suas finanças. A Mauri conta para a gente um pouquinho mais sobre esse diagnóstico que foi feito, como é que foi esse levantamento, vocês entrevistaram mais de 7 mil pessoas e o que esse diagnóstico ajuda a desenhar de ações a posteriori, feitas pela Fiebra Banco? Olha, Geisa, o índice de saúde financeira do brasileiro, ele foi pensado para avaliar várias dimensões do comportamento do consumidor. Primeiro, qual a capacidade que ele tem de tomar boas decisões financeiras, qual a disciplina e autocontrole do cidadão, a capacidade de cumprir as suas obrigações e também a liberdade que isso dá para construir um futuro financeiro de acordo com o sonho de cada um. Então, tem essas várias dimensões. Ele foi inspirado em alguns indicadores de outros países que evoluíram bem, mas naturalmente a gente trouxe e adaptou a realidade brasileira, a nossa realidade socioeconômica. Ele tem duas funções básicas. Como eu mencionei, primeiro foi ter uma pesquisa e a gente pode ter um mapeamento de qual o índice médio de saúde financeira do brasileiro, mas ele também é um mecanismo para o consumidor, para ele ter um diagnóstico próprio, do próprio consumidor, do próprio indivíduo. Ele pode responder um questionário bastante simples que hoje está no site da Febraban, no índice.febraban. Responde essas 15 perguntas, pouco mais de 15 perguntas, ele tem o indicador dele. É o diagnóstico, ele pode se comparar com outros brasileiros da mesma faixa de renda, idade, região, e ele pode acompanhar a evolução desse indicador, na evolução ao longo do tempo, e também saber qual dimensão ele pode melhorar, ele pode se aperfeiçoar. Então, ele é um mecanismo para o consumidor e também é um mecanismo que vai ser bastante útil para as instituições financeiras, acadêmicos, todos aqueles que têm iniciativas para os reguladores, todos aqueles que têm iniciativas de educação financeira, para que eles possam ter mais um componente para avaliar a efetividade das ações. A ideia é que a gente tenha sempre um indicador mais alto e que ele evolua ao longo do tempo. Outro tema que é muito importante, que está dentro desse sistema que a gente fala de educação financeira, é a própria desbancarização. Quer dizer, a gente ainda tem níveis altos aqui no país para trabalhar de pessoas que não têm sequer conta bancária, não interagem ainda nesse sistema. E como é que vocês veem essa questão também? Aí é uma pergunta tanto para o Vasco quanto para a Mauri, falando desse processo. Como entender o próprio sistema, saber como você está financeiramente e que tipo de ajuda as instituições podem trazer para você, ajuda o brasileiro também a vencer esse processo aí, de desbancarização? Vou falar da parte da perspectiva do mercado de capitais. O que a gente tem observado na indústria dos intermediários é, de fato, uma transformação dos intermediários do mercado de capitais em grandes plataformas, facilitando o acesso do cidadão aos investimentos. Então, isso é um crescimento muito grande. Há perspectivas que indicam que até 2030 o setor do mercado de capitais, a indústria de corredores, enfim, gestores de recursos vai crescer muito no país, considerando as condições colocadas. E que, portanto, essa indústria está se preparando para um novo Brasil, no sentido de uma sociedade em que as pessoas vão buscar investimentos, com a tendência de queda da taxa de juros. Temos aí movimentos pontuais, mas acho que essa é uma tendência no longo prazo, uma preocupação com a aposentadoria. A gente vê muita gente nova preocupada com a aposentadoria, preocupada no sentido de se embuscando em ter uma reserva, e acho que pode ter sido até, inclusive, nos efeitos da reforma da Previdência. Então, o acesso tem aumentado para uma parte importante da população que estava distante do mercado de capitais, e a gente tem que ajudar esses investidores e as novas gerações. Mas acho que permanece um desafio ainda em alguns estratos, e aí, nessa temática, a autoridade é a Febraban, porque é o mercado da Febraban, e eu passo a palavra para o Maurício, que ele vai responder com muito mais propriedade do que a Sevim. Giza, nós temos sempre trabalhado com uma agenda setorial focada em cidadania financeira, porque aí junta os vários aspectos, tanto a educação financeira, inclusão, combate ao superendividamento, enfim, são todos os assuntos que envolvem o dia a dia do consumidor, o dia a dia do cliente bancário. Como nós temos atuado de forma setorial? A gente tem um primeiro ponto focado aos remédios, e aí a gente tem uma realidade que é bastante desafiadora no nosso país, há um número importante de pessoas, muitas vezes superendividadas, então nós temos atuado para renegociar dívidas, esse é um eixo importante da atuação, a gente tem coordenado isso com os bancos, durante a pandemia, até o início desse ano, já foram renegociados mais de 17 milhões de contratos de forma voluntária pelos bancos, isso dá naturalmente uma maior tranquilidade para o consumidor passar esse momento difícil em que nós vivemos. Desses 17 milhões de contratos, grande parte são suspensões ou renegociações voltadas a pessoas físicas. Além disso, nós também coordenamos em conjunto com os órgãos de defesa do consumidor, mutirões de negociação de dívidas. Ano passado, por exemplo, foram realizados quase 200 mutirões de negociação de dívidas, por meio de uma plataforma do governo federal, que foi criada em conjunto com os PROCONs, que é o consumidor.gov.br. Então, tem esse primeiro eixo de atuação que é, eu diria que são os remédios. Um outro eixo são os compromissos públicos dos bancos, e aí voltados para a conduta bancária, para as boas práticas de mercado. É importante também que a gente tenha uma oferta responsável de crédito. Nós temos, desde 2008, um sistema de autorregulação da Febraban, e ele tem evoluído em termos de compromissos dos bancos. A gente tem compromissos para a oferta responsável de crédito, para o uso consciente do cheque especial, ao longo do primeiro ano, por exemplo, mais de 22 milhões de consumidores saíram do cheque especial, que é uma linha criada por motivos específicos, que é uma linha para uso emergencial por período curto de tempo, e quando o consumidor se prolonga nessa linha, os bancos se comprometeram a ligar para esse consumidor e oferecer uma linha de crédito mais barata. Então, no primeiro ano, mais de 22 milhões de consumidores mudaram para uma linha mais barata. E também compromissos voltados ao tratamento e negociação de dívidas. nós criamos fluxos, uma espécie de código de conduta entre os bancos para renegociação de dívidas com o consumidor. Os bancos também, nesse eixo de boas práticas, participam de uma série de ações coordenadas pelos órgãos de defesa do consumidor, que são os núcleos de prevenção ao superindicamento, da defensoria pública, dos PROCONs e até da justiça. E, por fim, um outro eixo, que é aqui, voltado ao nosso tema, da educação financeira. Como a gente pode contribuir para a construção de hábitos financeiros mais saudáveis? O Vasco comentou algumas iniciativas voltadas para a educação financeira nas escolas. E nós temos atuado aqui também para capacitar e orientar já a população adulta, que também tem uma série de desafios. Então, como mencionei, criamos o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Nós temos uma série de conteúdos voltados ao consumidor das várias faixas de idade, que é o meu bolso em dia Febraban, que tem orientações, vídeos, conteúdo de uma série de especialistas de educação financeira. E também, em breve, lançaremos, em conjunto com o Banco Central, uma nova plataforma de educação financeira, que vai ser lançada no Fizinho de 2021. Está dando spoiler e a gente vai ter que deixar alguma coisa para o terceiro bloco, então vou fazer, vou chamar os comerciais aqui. Rio em Foco é que política e economia caminham juntas. Música 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 Música